E começa hoje, vai até sábado, a tradicional feira independente de ater artesanato em Mirassol. Gente, o evento terá toda a renda revertida para o Fundo Social de Solidariedade. A Melissa Alcântara volta a falar com a gente. Mel, o que as pessoas vão poder encontrar aí nessa feira? São vários tipos de produtos, viu Jéssica? Peças únicas, personalizadas. E quem vier visitar aqui no Mercadão, que fica na rua Campos Salles, número 23, 20, vai encontrar. Já vou pedir para o Silvinho ir passeando por aqui. Olha, tem doces, tem bonecas, tem artesanato, peças feitas realmente à mão. Aqui do outro lado, o Silvinho também consegue mostrar. Tem aromatizantes, tem ali cápsulas para fazer caputino. Ela já estava me mostrando ali um vídeo, fiquei com água na boca. Tem aqui esses acessórios, olha só que coisa mais linda. Esses quadros, consegue dar um detalhe, Silvinho? São feitos com pétalas mesmo, não é isso? Isso, flor e folha natural, todo desidratado. Olha que lindo que fica, que capricho. E quem vai dar detalhes dessa feira para a gente é a Márcia Souto. Ela que é a idealizadora já a quinta edição. Um sucesso, não é Márcia? Sucesso, boa tarde, boa tarde aos telespectadores do SBT. Estamos de volta aqui no Mercadão em Mirassol, né? E sempre muito sucesso. E agora com novidades, né? Como você já disse ali no início, a gente já está com novidades aqui. E tudo para ajudar. A pessoa vem, visita, compra ali o produto que ia agradar e ainda vai ajudar o próximo. Com certeza, nós estamos fazendo essa campanha solidária de 250 litros de leite para o Fundo Social de Solidariedade. É um compromisso nosso, né? E então é assim, a pessoa que vier aqui nos visitar, obviamente que ela não é obrigada a trazer o litro de leite. Mas que seria bem interessante, né? Para poder ajudar o próximo. Aqui o Silvinho está mostrando também outros produtos. Ele mostrou as canecas personalizadas. Quem vier vai encontrar muitos objetos, peças de decoração para casa. Opções de presente. Agora chegando o dia das crianças, né? É dia do professor. Você personalizar alguma coisa para o professor, como essas canecas, os azulejos. Aqui nós temos o tratamento terapeuta. Olha só, olhinho essencial, que é maravilhoso. Fica até sábado. Qual o horário da feira? 8 da manhã, às 20... Desculpe, 10 horas da manhã, às 20 horas da noite. Até sábado, aqui no antigo Mercadão, em Mirassol. Tá certo. Muito obrigada, viu? Tá feito o convite de todo mundo aqui da cidade e das cidades próximas também, para virem conhecer a feira de artesanato. Jéssica. Tá certo, meu. Artigos para toda a família. Obrigada pelas informações. Só isso.